Obsessão Musical Foi aventura, uma ilusão Não resisti a essa tentação Palavras doce, uma brincadeira Que acabou com a vida inteira Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Isso é Obsessão Musical Um show de emoções Amor, eu estou te ligando Pra te dizer que foi tudo engano Me apaixonei pela pessoa errada Estou sozinha sem entender nada Foi uma aventura, uma ilusão Não resisti a essa tentação Palavras doce, uma brincadeira Que acabou com a vida inteira Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Estou sofrendo tanto sem você aqui Estou sofrendo tanto sem você aqui Deixa eu te amar, deixa eu te sentir Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim Amor me dá uma chance, vem voltar pra mim